É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora Essa eu fiz pra tu caixota desci Pra tu caixota desci, pra tu caixota desci Ah, vem delizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fuder, Maca pra nos fuder